Dessa aqui é uma proposta das mais importantes da Anatel, também desse ano. Nós estamos regulamentando definitivamente a forma de prestação do STFC fora da área de tarifação básica, ou seja, como o STFC tem que ser prestado nas áreas rurais do país. Aí tem uma pequena agenda, que é a introdução, os princípios que foram dotados, o conceito da regulamentação e o modelo aqui proposto. O escopo desse regulamento é criar as condições, então, para que o serviço telefone fixo como o TATO seja ofertado nas áreas rurais do Brasil, por meio de planos de serviços específicos para essas áreas, além de atender o disposto no PGMU. Aí foi para a consulta pública, consulta 08 de 2012. Nós estamos agora, então, efetivando agora em 2013. Tivemos aí 356 contribuições, a grande maioria das concessionárias, 218, as autorizadas 62. Várias outras prestadoras também, 68. Órgãos de defesa do consumidor, 6. Governo, 1. Sociedade, 1. O cenário atual, como é que hoje a área rural no Brasil é atendida, já que não tinha um modelo. A prestação do STFC fora da TBS se dá por meio de contrato específico de prestação de serviços, caso a caso, às vezes utilizando a estrutura do Ruracel, que é um legado da privatização, que usa a infraestrutura da telefone amóvel em poucos casos, mas aí tem distorções tarifárias, disputa pela remuneração, e está em final de vida útil e agora nós estamos transformando ele nesse novo modelo. Normalmente isso é feito com rádio, ponto a ponto, porque normalmente não tinha uma previsibilidade, não tinha uma solução integrada, individualizada, casa a casa, dependendo da infraestrutura de cada região, que é o conhecido telefônico ponto a ponto, rádio telefônico ponto a ponto. A nova proposta, com o novo objetivo, é criar então uma oferta estruturada do serviço, assim como ela é prestada nas áreas de tarifação básica na ATB, como é que elas deveriam ser prestadas nas áreas rurais. Possibilitar então a oferta de um plano de serviço para toda a área rural, fora dessa ATB, e buscar a similaridade com o já observado nas áreas urbanas. Eu acabei de dizer, com estabelecido nos prazos de atendimento, de modo a dar continuidade no correto controle da estrutura de preços e tarifas. Estabelecer as condições diferenciadas, porque aí se fosse possível, fora da ATB. Aí também está se propondo aqui, nós vamos demonstrar que condições diferenciadas são essas para viabilizar do ponto de vista econômico a prestação do serviço fora da área de tarifa básica. Os princípios foi o cumprimento da ação 5.4 do Plano Geral de Atualização da Regulamentação, que já previu o atendimento de áreas rurais e de fronteira fora da ATB. Cumprimento o disposto no próprio PGMU, quanto às metas de acesso individuais nas áreas rurais. Aproveitar a estrutura regulatória existente hoje pela própria STFC, viabilizar o atendimento em bases comerciais, que sejam economicamente sustentáveis, das áreas rurais com foco na oferta de caráter domiciliar. E a adoção das tecnologias mais apropriadas para o atendimento dos diferentes perfis de domicílio situados fora da ATB, ou seja, em função da distância e da renda. Aqui eles estão mais próximos, com certeza vai ter alternativas com sistemas wireless, e os outros, vai ser wireless, mas com certeza além de uma determinada distância da ATB para os sistemas via satélite. Mas para todos eles foi previsto, então, uma solução econômica razoável. Aí tem uns conceitos básicos de localidade, que todos conhecem, que são os domicílios permanentes adjacentes, são 50 metros entre si, que definem essa definição, vem do artigo 4º, inciso 14º do PGMU. Aí o que é que é a área de tarifa básica, que é o conjunto de localidades de uma mesma área local, atendidos com acesso individual do STFC, na modalidade local. E considera-se incluídos na ATB, os imóveis que não guardam adjacência, mas que estão a 500 metros dos limites dessas localidades. Nessa outra figurinha a gente deixa claro, para a gente entender, e o que é que está sendo proposto para cada um desses planos. O núcleo dessa grande circunferência, onde está o amarelo mais escuro ali, está em amarelo, é a ATB. E a franja ali, que é também da ATB, considerada ATB, que são os 500 metros. Além desses 500 metros, tem oferta, e já é para atendimento da área rural, de acordo com o decreto presidencial do último PGMU, que é a oferta obrigatória do plano de atendimento rural, C, que está 30 quilômetros além desse limite da ATB, considerando-se a franja. E a oferta do PAR-S, também é um outro plano de atendimento, que vai além dos 30 quilômetros, aí até onde for a reglamentação. E esses dois planos são obrigatórios, tanto C quanto S, nós vamos aqui definir quais são os prazos, como é que eles são constituídos, e qual foi a solução adotada. E também eles podem ofertar, com um plano alternativo, esses são obrigatórios, o que está do lado esquerdo, a oferta do PAR-F, qualquer área considerada fora da ATB. Tanto a vermelha, está a 30 quilômetros, e aquelas outras que estão além dos 30 quilômetros. E a estruturação desses outros planos fica por conta da própria operadora. A oferta desses planos é muito importante, e tem uma estruturazinha hierárquica para mostrar. Esses planos de atendimento rural, eles são tanto de oferta obrigatória, quanto de oferta opcional. A oferta obrigatória é pela concessionária, não pela autorizada. O da concessionária, esses que estão a 30 quilômetros da sede, é um plano de atendimento rural complementar, por isso que vem o PAR-C, o P é plano, o R é atendimento, o R é rural, e o C é de complementar. E aí tem dois planos, o 1 e o 2. O 1 é o pré-pago e o 2 é o pós-pago. Se um motorizado também quiser o fazer, em termos de concorrência, ela poderá fazê-lo, mas desde que ela também tem planos com as estruturas semelhantes a esses planos da concessionária. Lógico que a estrutura montada por ela, os valores são encaminhados à Anatel, mas a responsabilidade pela estruturação e definição dos valores da operadora autorizada. E também, além dos 30 quilômetros, também tem um plano de atendimento rural suplementar, que também é obrigatório, e é só a concessionária que tem que defini-lo. Normalmente, além dos 30 quilômetros, como eu disse, eles usam tecnologias de estratégia para fazer esse atendimento. E também existe a oferta opcional, que é aquele que nós chamamos de F. Aí pode ser tanto para as concessionárias como para as autorizadas. Essas são desejadas, diferentemente do que nós estamos adotando na estrutura desses planos, que é o PARC ou o PARS. tanto para a concessionária como para a autorizada, que são obrigatórios para a concessionária. Por causa da autorizada, não. E esse aí que pode ser da concessionária autorizada, que é chamado de plano de atendimento rural facultativo. Ou, como é conhecido na ATB, dentro da ATB, os alternativos. Tanto dentro dos 30 quilômetros, como além dos 30 quilômetros. Clicando, então, aí nessa mãozinha, nós vamos explicar e detalhar aqui a cada um desses planos. O primeiro é o plano de oferta obrigatória pela concessionária da STFC. Então, os anexos 1 e 2 da proposta deste regulamento. O primeiro é o PARS 001. Esse é na modalidade pré-paga. Eles têm créditos aqui, foi sugerido pela ERA Técnica, que a gente pode debater o valor e o prazo de validade. E eles sugeriram manter o mesmo, que está hoje no regulamento do SMP, créditos de R$ 15,00, válido por 90 dias. E outros créditos, valores razoáveis, com prazo igual a 180 dias. E outros valores com prazo livre, fixado pela operadora. Mas tem que ter, então, um mínimo de R$ 15,00 com 90 dias, como é o do SMP. Ou outros valores com valor razoável também, para um de 180 dias. Como não houve, assim, nenhuma discussão mais detalhada, se deve ser 90 dias ou um pouco maior, acho que a gente pode debater essa questão aqui no Conselho. Eu acatei e trouxe aqui a proposta da ERA Técnica, porque eles estavam sugerindo manter como está no do SMP. O minuto, no caso do pré-pago, tanto para as chamadas do fixo, que é a chamada sempre do fixo, fora da TB, ele pode chamar tanto para um fixo dentro da TB, ou para um serviço móvel. No caso desses planos, foi permitido, então, a crescer 20% no valor do minuto. Além dos 20% do valor do minuto cobrado, soma-se o VMA. O VMA aqui proposto, adotado, foi o VMA definido na última licitação das faixas 2,5 GB barra 450 MHz, que se definia o valor de teto, que é esse valor que está aí, 0,25134 líquido de impostos. Aí nós damos um exemplo de como é que seria um valor desse, por exemplo, lá para Pernambuco, quanto aí ficaria um minuto da chamada do fixo, fora da TB, para um fixo dentro da TB, lá em Pernambuco. Esse valor deu em torno de 0,34767 centavos. Como é que ele é composto? O 0,25134, mais o valor do minuto do pré-pago acrescido de 20%. O minuto da ordem é de uns 0,08 centavos, acrescido dos 20%, dá um valor somado aos 0,252034767. Mesma coisa, um cálculo para São Paulo, o valor também foi similar, 0,34108, de uma chamada de um fixo fora da TB, para um fixo dentro da TB. E também, já um pouco maior, lá na Rio Grande do Sul, que é o setor 28, foi para 0,35715. A gente compara agora com o pós-pago, fica fácil de ver, o plano pós-pago, da chamada também originada fora da TB, para onde a TB. Nesse caso, o minuto equivalente é o do plano básico do STFC, o VMA é o mesmo, 0,25134, mas na modalidade pós-paga, tem esse compromisso mínimo aí, compromisso mínimo mensal, que é de 100 minutos, que é uma franquia, para essas chamadas na modalidade local. Então, a franquia, 100 mm, é de 100 vezes, quantidade de minutos, mais o VMA. Onde o 100 mm é esse compromisso, o minuto é o valor da tarifa do minuto, e o VMA é o valor do VMA do minuto. Olhando, então, um exemplo idêntico àqueles que a gente fez, no pré-pago, no caso do pós-pago, aí no setor 8, o valor é 0,33162, que nesse caso não incide os 20% a mais, no minuto, como incide no pré-pago. Então, a gente vê que ele fica, voltando para anterior, volta anterior aí, anterior estava 0,34767, essa aí no pós-pago, fica 0,33162, que é simplesmente a soma do 0,25134, que é o valor do VMA, do minuto VMA, com o valor do minuto do plano básico. Então, por isso que é o 0,33, que não incide os 30%. Assim, todos os outros, para São Paulo e também para o Rio Grande do Sul, nesse exemplo. Já para o setor, quanto é que seria, então, o mínimo dos valores, que engloba os 100 minutos? Como o Lapa, Pernambuco, que é 0,33162, 100 minutos, ele tem uma franquia aí que equivale a R$ 33,16. No caso de São Paulo, R$ 32,00. E no caso do Rio Grande do Sul, R$ 33,95. O plano de atendimento rural suplementar, que é obrigatório, o valor do minuto definido pela prestadora, está além dos 30 quilômetros, para a gente lembrar, normalmente atendido via satélite, mas será obrigatório também, como é dentro dos 30 quilômetros. Também vai ter a posidade de cobrar o VMA, e é o mesmo valor de VMA, 0,25134. E a estrutura do plano também é definida pela prestadora. Homologação nos termos do próprio regulamento do serviço telefone fixo, como está. Todos eles são, então, encaminhados para a Anatel, para a devida homologação. Então, voltando e dando sequência, detalhar um pouco agora para cada um desses planos, o parcer, que está dentro da franja dos 30 quilômetros, além da ATB, incluindo na ATB, que é a franja dos 500 metros, o objetivo é complementar a oferta da ATB com estrutura de preço e tarifas definidas pela Anatel, caso da oferta da concessionária. Ele é de oferta obrigatória para os concessionários, tanto no pré, que é o par C001, quanto no pós, que é o par C002. nas áreas distantes até 30 quilômetros dos limites de uma sede municipal. A autorizada que pretender prestar esteve-se em área rural deve ofertar o par C, cuja estrutura é polera definida. Então, são autorizados a qualquer GVT que ele define estrutura, mas tem que ser similar em um nome par C. O prazo para oferta é de 90 dias, após a cobertura pela prestadora detentora das obrigações decorrente daquele processo da licitação lá, 2,5 giga, 450. Aqui eu vou rememorar depois, na próxima transparência, que prazos são esses. Então, entregou a infraestrutura, está previsto lá na licitação 2,5, na concessionária, 90 dias depois, tem que estar ofertando estes planos dentro dos 30 quilômetros. o par S, o objetivo dela é atender regiões além dos 30 quilômetros, de uma localidade de sede municipal, também é de oferta obrigatória para a concessionária, com sua estrutura definida por ela, não a estrutura aqui definida por nós, vai usar também do VMA, como a gente aqui já disse, e o prazo de oferta é exatamente o mesmo prazo, mesmo que lá não vai ter uma estrutura que ela vai poder fazer uso, ela vai ter que usar basicamente o satélite, mas assim que tiver a estrutura para atender dentro dos 30 quilômetros, conta 90 dias, estes menos 90 dias serão contados aqui também para ela atender além dos 30 quilômetros. E o outro plano de atendimento rural facultativo, os prazos são os mesmos e ela pode ofertar opcional, com posição alternativa de estrutura própria da própria operadora. Só lembrando então lá das coberturas do 450 MHz, o que está previsto no edital que foi assinado esse contrato com as vencedoras, 30 de 6 do ano que vem, em 2014, 30% deles do Brasil tem que estar atendido. Então, como conta 3 meses depois, estão 30 do 6, estão aí 30 do 9, a partir de 30 do 9, esses 30% são atendidos, já terão então obrigação da concessionária de tal par C e o par S. Depois, o segundo prazo é de atendimento que dispõe de infraestrutura, é mais 30% do Brasil em 30 do 9. então, conta mais 3 meses, 30 do 12, também, ou seja, 60% da população ou das áreas vão estar com disponibilidade também dos planos para atendimento nas áreas rurais, dentro dos 30 km e fora dos 30 km. E o último prazo é 30 do 9, de 2015, quer dizer, quer dizer, então, só 30 do 12, 2015, ou seja, janeiro de 2016, que os outros 40% serão atendidos. A oferta desses planos, como eu disse, é 90 dias após a cobertura, essa cobertura do 450, tanto para os planos dentro dos 30 km, quanto para os planos além dos 30 km. e por isso que a oferta do PARES é concomitante com o PASCE. Aqui, uma mostra de como é que o Brasil vai ser atendido nesse período, essa mancha verde aí mostra exatamente em todos os locais do Brasil que nós vamos ter atendimento rural, praticamente 100% do país de cobertura para esse tipo de atendimento. Então, o compromisso em função da seção de capacidade de rede para o cumprimento do PGMU. Nesses locais, todos que estão admitidos dentro dos 30 km de cobertura, praticamente os 15 estados têm uma cobertura mínima de 80% do seu território. E os outros que estão tudo em branquinho ali vão ser atendidos por aquele PAR S que é via satélite. Mas dentro desse PAR está aí de verde é o PAR C que aborda os 30 km além da ATB. Então, você pode ver que tem estados aí que só com o PAR C cobre 100% do estado sem necessidade do PAR S como está lá Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte quase 100%, 99,9% Sergipe 96,67% São Paulo lá com 99,45% ou seja, quase o estado de São Paulo tudo vai ser atendido só com o PAR C sem necessidade do PAR S. Aqui a forma da modalidade de instalação usuário aquisição de instalação e manutenção do terminal da rede interna e as possibilidades do interessado a prestadora mais deve ofertar deve prestar esses serviços na rede interna cedendo equipamento incomodado e utilizar parcerias com terceiros A estrutura na casa do usuário como está aí normalmente vai ser uma torrezinha pequena talvez dependa do caso de até 10 metros ou não com a antenazinha direcionada para a infraestrutura lá daquele meio adicional no caso do PAR C que está dentro dos 30 quilômetros usando a infraestrutura que a operadora que venceu a licitação do 2,5 com o seu 450 MHz e modais dados do STFC com os represtados eles também têm no STFC apostado a mobilidade restrita em função disso todas as chamadas realizadas entre acessos vinculados aos planos de atendimento rural instalados dentro de uma mesma área de numeração os valores serão locais isso teve muita discussão mas porque foi mantido isso como a cobertura é uma cobertura de uma estrutura praticamente utilizada pelas móveis ficaria muito difícil você limitar por local então várias áreas aí que são muito significativas qualquer chamada originada aí vão ser cruzadas como chamada no valor de uma chamada local e as chamadas realizadas entre acessos vinculados ao plano de atendimento rural e destinados a acesso na ATB dentro da mesma área também numeração são locais nós vamos depois exemplificar aqui mostrando todas as possibilidades de chamada para entender do que se cobra e do que não se cobra as características gerais possibilidade de utilização mobilidade restrita pelo próprio STSC eu já tinha dito é um dos motivos que está aí de incluir como local dentro da mesma área numeração esses telefones vão ser instalados nessas áreas eles vão ter uma numeração específica então quem utilizar vai ter que saber que o número seu o prefixo é diferente dos demais isso vai facilitar também para quem vai chamar como não vê quem vai chamar a operadora vai ter que interceptar e avisar que está chamando para o número que paga um valor diferenciado daquilo que ela paga por número convencional dentro da ATB porque está chamando um número fora da ATB e como ele vai ter um número ele sabe que o número dele é diferente ele vai pagar um pouco mais caro que os demais como a gente quem demonstrou essa numeração específica é para identificar os terminais vinculados então ao PAC-C ao PAC-S aos outros PAR que é o plano de atendimento rural o prazo de 90 dias para instalação mudança de endereço que tem áreas rurais qualquer que seja ela e 96 horas para reparo a migração dos atuais assinantes do STFC fora da ATB para um plano de atendimento rural tem essa previsibilidade é a critério dos mesmos ou conforme a determinação da agência sem ônus para esses usuários que já tem a telefone rural nos moldes atuais nós vamos poder migrar e poder ter essa vantagem desses novos planos quando assim estiver disponível a partir de junho do ano que vem 500 primeiras três meses depois ou seja a partir de setembro do ano que vem 30% do Brasil das áreas rurais vão estar podendo ser atendidas assim os critérios de cobrança para remunerar os meios adicionais foi criado então disponibilizado para prestação do STFC fora da ATB introduzido esse VMAI que é o valor de uso de meios adicionais por minuto o VMAI é cobrado do consumidor originador da chamada destinado a acessos instalado fora da ATB vinculado a um par a um plano de atendimento rural também é cobrado na originação de quem tem esse terminal instalado logicamente fora da ATB esse valor do VMAI foi definido não se confunde com a mineração de rede pelo uso de rede e foi definido o valor máximo resultando daquele procedimento utilização de 2,5 giga 450 e nas chamadas envolvendo o TUP fora da ATB não vai incidir esse VMA porque hoje é obrigatório da empresa ter os TUPs então não é já está previsto no SPGNU não é por causa dessa mudança que esses TUPs então poderiam vir fazer a uso e aumentar os valores da sua ligação então os TUPs continuam tudo como está hoje aí um exemplo para a gente entender quando se origina uma chamada então lá na área rural que é fora da ATB usando o par C tanto no pré-pago 1 quanto no pós-pago 2 ofertados pela constitucionária a cobrança do minuto então depende desses dois fatores o valor do VMA e o minuto do plano básico do STFC o minuto então é o valor do plano básico do STFC quando for reajustado 12 meses depois reajustado pelo ST e também incide o fator X exatamente como é feito hoje na ATB e o VMA o VMA é o valor definido no edital número 4 de 2012 com valor teto e o reajuste dele também vai ser quando dois meses depois pelo ST mas não incidirá o fator X quando do reajuste do VMA aqui o contrário as chamadas dos demais planos de serviço de um STFC SMP ou SME a cobrança do minuto passa a considerar então o VMA para as chamadas destinadas a terminais que estão na área rural ou fora da ATB cobrança o minuto é normal de acordo com o plano que ela tem hoje e vai crescer além desse minuto o valor aí do VMA e tem que ter então uma informação como eu disse a interceptação de todas as chamadas para indicar chamada a chamada que ele está chamando por um número especial que ele já sabe de cara também que o número especial tem um prefixo diferenciado e que está usando então esse código específico da ATB vai pagar um valor a mais que aquele VMA que ali está aqui é um exemplo aí imagina um usuário que está fora da ATB e ele vai fazer uma chamada do fixo que ele é fixo que está fora da ATB para um fixo dentro da ATB mas é um fixo dentro da ATB de uma mesma área de numeração então a área de numeração tem várias áreas locais então ele está vinculado a uma área local que se chama da área local 1 mas ele está chamando um fixo que está lá na área local 2 na mesma área de numeração então nesse caso o que ele vai pagar? ele vai pagar o valor de público do minuto que o valor que estava que a gente até demonstrou quanto seria o VMA mais a torre L que é a terminação lá da área local 2 e aí nós damos exemplo nessa tabelinha que está logo embaixo em azul a origem da chamada por exemplo STFC fora da ATB sempre STFC chamando um SMP ele vai pagar o VMA está originando lá fora da ATB mais a VUM se ele chamar um STFC fora da ATB ou seja é um fora da ATB STFC chamando outro STFC fora da ATB nesse caso além da TRL as duas VMA as duas VMA de uma ponta e da outra ponta no caso do STFC que está na ATB que vai chamar um STFC na ATB não muda nada continua como está hoje paga remunera a TRL e paga normalmente o valor do minuto e quando ele chama um móvel como é hoje também paga só a VUM é o VC1 que logicamente está embutido lá no caso no móvel o EMATRL quando é só fixo fixo a torre TRL é o valor do minuto que ele paga e quando ele chama um STFC fora da ATB que é um STFC dentro da ATB todo mundo dentro da ATB quando chama uma párea rural além da TRL vai ter que remunerar não é remuneração vai ter que pagar esse VMA em um minuto o SMP é tudo igual também o SMP chama um móvel o móvel chama um fixo dentro da ATB paga só o valor do minuto e a TRL e que é a remuneração da rede fixa o SMP quando chama o SMP então paga a VUM como esses valores TRL e VUM vão ser naquela apresentação que eu acabei de fazer daquele ajuste no regulamento de alocação separação alocação de contas nós vamos ter valores agora a partir de outubro tanto a TRL quanto a VUM esses valores devem ser valores bastante diferentes dos valores atuais então é uma grande vantagem também já que as áreas rurais quando entraram já vão entrar pagando os valores muito menores de VUM e TRL quando você chama então do SMP para um STFC que está fora da ATB você vai pagar além do normal do minuto tem que estar incluído lá também como sempre teve a TRL que é daquela área local que vai levar para o STFC que está na área rural e aí para levar para o Rural paga a UVMA também o caso embaixo contém a chamada longa distância do fixo fora da ATB por fixo também fora da ATB aí são diferentes áreas de numeração contém diferentes áreas de numeração você paga um pouquinho mais mas lá em cima como a gente viu muita daquela chamada ali eram tudo chamadas de longa distância passaram a ser tudo chamadas locais então o modelo também privilegia aqueles que estão nas áreas rurais que pertencem à mesma área de numeração até porque nós estamos estudando a Anatel expandir o tamanho das áreas locais do STFC para se coincidir também com as áreas consideradas locais hoje no modo também que equivale uma área de numeração aqui voltando então para o exemplo de baixo a chamada longa distância do fixo fora da ATB para um outro fixo fora da ATB por isso que os dois estão de azulzinho ele vai pagar o valor de PUP normal do minuto paga o VMA a interlonga distância tem que remunerar aquela área local daquela área de registro com a TRL tem que remunerar outra área local também com a TRL e também nesse caso para que a outra operadora leve até o outro usuário 2 lá paga também um VMA então nesse caso específico eu pago uma VMA pago duas VMA mais duas TRL na tabelinha que está lá embaixo não vou detalhar mais essa tabela mas é fácil de entender a origem na STFC fora da ATB todo o destino lá no final STFC fora da ATB são os dois VMA que aí aparece o da esquerda e o da direita mais duas TRL que também aparece porque são duas áreas locais em duas áreas de registro diferentes por exemplo você chamando da área 61 para a área 62 de uma área local que está aqui Brasília chamando por exemplo Goiânia é esse exemplo desse segundo caso aí no primeiro caso lá é você chamando aqui por exemplo Brasília para Lusiana por isso que tem que a TRL lá que seria o STFC local lá de Lusiana no primeiro na primeira parte do slide na segunda parte é uma longa distância Brasília Goiânia e lá tem todas as modalidades nessa tabelinha azul de como é que seriam esses valores como a gente já deu um exemplo lá atrás fica fácil da gente entender os novos valores aqui o que vai ter no par de modo obrigatório que é aquele S como é que é não o par que é o o C que é o caso do pós-pago é simples dentro dos 30 quilômetros é só o VMA mais um minuto PBS então é muito simples que ele vai pagar e também não tem aquele 20% e no caso do par S que está fora além dos 30 quilômetros ele vai ter um VMA e um minuto satélite que normalmente é um meio utilizado para as áreas que estão além dos 30 quilômetros de uma ATB é isso o relato ok obrigado Jarbas eu acho que esse regulamento né Dr. Javier é um regulamento importante para o 450 que ele a maioria dele foi baseado já essa votação quanto é que ele foi para a consulta pública tem a data aqui acho que tem foi em fevereiro né desse ano isso lá foi em fevereiro de 2012 tem mais de ano foi antes do edital é isso mesmo foi antes do edital só tem uma dúvida na página 10 que eu até te perguntei no modelo no plano par C 001 modalidade de pagamento pré-pago crédito de 15 reais vale por 90 dias e a minha pergunta é se não compensaria nós expandirmos um pouco esse prazo aqui em relação a validade desses créditos aqui de 90 talvez para 120 aqui embaixo outros créditos valores razoáveis com prazo igual a 180 né ou seja acima de 15 reais seria 180 dias não é isso pode ser 180 pode ser menos também mas tem que ter um de 180 no valor que ele definir tem que ter e o mínimo esse de 15 com 90 que é o do SMP mas eu acho essa ideia boa até porque era rural né as pessoas vêm muito pouco na cidade talvez 3 meses é pouco para eles ficarem renovando esse de 15 né talvez acho que uns 4 meses 120 dias seja um valor mesmo ficando diferente do que é hoje o SMP é um valor acho que razoável 15 reais 4 meses de validade que ele pode usar chama pouco vai receber mais chamada do que originar que ele não vai querer muitos deles pagar a VMA né e aqueles que quiserem tudo bem pode voltar antes que termine o seu o seu crédito e renovar o crédito eu acho a ideia muito boa e acato a sugestão ok debate ainda então depois eu nem estou fazendo o voto meu Jarmes só para não acato a sugestão eu estou fazendo o voto alguma questão mais eu acho que complementando essa questão por exemplo que você colocou estou fazendo uma conta rápida aqui eu vejo o seguinte o minuto trafegado no pré-pago que é 1.2 do minuto local mais o VMA quando a gente colocar tributo e etc ele vai chegar aí na melhor das hipóteses em 50 centavos o minuto né então nós estamos 15 reais nós estamos falando de 30 minutos tá correto? para originar isso não recebe muito não quando ele recebe eu acho que ele não paga ou liga a cobrar não, não quando ele recebe ele não paga mas ele liga a cobrar também muito normalmente ele liga o patrão não, eu digo o seguinte mas são 30 minutos nós estamos falando que um cartão é um crédito de 15 reais por 30 minutos ao mês ou seja aí no entorno de um minuto ao dia né me parece um valor bastante razoável você ter um crédito aí de 15 reais aonde as pessoas acho que vão ter aí uma uma facilidade de aquisição e ela ficaria ele ficaria inclusive um pouco menos da metade do valor vamos dizer assim da assinatura lá que são aqueles 30 minutos que daria aí 100 minutos querido, 100 minutos esse valor é sem posto é do pós-pago é sem posto isso, do pós-pago porque o arco médio do pré-pago hoje do SMP está em 19 reais na média de gastos então 15 reais é um valor aproximado do pré-pago hoje é o que o Roberto está colocando interessante presidente ele está dizendo o seguinte com 15 reais ele se aproxima do pós-pago que vai pagar 33 para fazer 100 minutos só que ele vai fazer 30 né então com 30 minutos está pagando 15 reais é um pouco mais caro que ele está pagando 20% a mais do minuto porque tem a plataforma pré-paga etc que venha a caracterizar que realmente talvez 3 meses 90 dias seja pouco 120 estão para começar seria bom depois 120 atualiza eu tenho uma outra uma outra questão com relação ao VMA esse valor máximo ele foi definido lá no edital e ele tem uma forma de reajuste ele está reajustado pelo IST mas ele não tem a componente lá do fator X então estou que percebo eu percebo o seguinte será que a gente não pode pensar também em colocar uma trava para esse VMA por quê? porque se nós formos fazer uma uma fiz uma conta rápida aqui é no caso do pós-pago é minuto mais VMA o que significaria isso hoje aproximadamente hoje o VMA levaria 78% da tarifa e a outra parte 22% como o minuto ele vai ser reajustado pelo IST mas ele tem o fator X é obviamente que a tendência disso são duas curvas divergentes esse VMA vai chegar uma hora que ele vai ficar 95% 96% de tudo que não eu não sei se é razoável isso então eu queria primeiro da viabilidade jurídica disso sei que isso passou lá pelo edital se toda essa questão estava prevista lá no edital não me recordo bem se faria sentido a gente também colocar uma trava que olha você só pode chegar a 80 85% e a partir disso você não pode superar 85% do valor dessa tarifa eu acho algo interessante só que esse valor que ficou aqui dessa forma foi no sentido de incentivar mesmo para que as empresas façam esse pedimento fora da ATB não só dentro dos 30 como além dos 30 quilômetros eu acho que a sua preocupação procede conselheiro Roberto a gente pode depois a gente vê no dia a dia da implementação dele vai ser quanto vai ser setembro do ano que vem começa as primeiras a serem vendidas e esse valor com certeza vai ser reajustado antes a gente já vai ver como é que fica esse equilíbrio entre o valor do VMA e o valor também do minuto já que no minuto é mantido o padrão hoje do STFC e se for o caso se a gente usa por exemplo um fator X ou um fator X ponderado talvez em vez de estar limitando em termos de quanto vai ser o peso de um o peso do outro e talvez daria mais tempo a gente refletir para para ter um ajuste desse eu acho que isso é interessante voltar a a o slide número 8 até para exemplificar o que o Roberto está colocando porque o minuto no plano básico tem o reajuste pelo IST e tem o fator X já no no VMA não ele tem o reajuste do IST mas não incide o fator X de fato isso a curva uma hora vai ficar vai ficar naquele plano lá né Roberto talvez pode colocar conselheiro sugerir uma redação aí de um de um paráfego que a gente deve observar mas talvez sem definir hoje qual é o valor quanto é hoje eu não cheguei a fazer essa conta hoje de qual é a comparação do fator não a comparação hoje do peso do VMA com o peso do próprio minuto o VMA está a 25 centavos o minuto está em torno de 9 no caso do 9 centavos ele está menos quase um terço do valor o valor do minuto o outro continuaria crescendo e o valor do minuto mais reduzindo eu acho que é possível colocar um sugestão tem uma ideia Roberto de número pelos dados que estão aqui dá pra gente o valor do minuto está aí naquela demonstração lá no final olha lá pega aquele caso lá do pós-papo está vendo 25 centavos VMA e somando com o minuto deu 33 só diminuir o 33 aí do 25 você tem o valor do minuto 3, 5, 8 até 8 centavos e pouco é o minuto como ele paga só um minuto com o outro você não tem os percentuais aqui né bom se tivesse o percentual então você vê que percentualmente logicamente o PMA pesa muito mais do que o minuto né não esqueça que nesse caso do pós-pago a gente tem os 100 minutos de franquia que é uns 36 33 reais pra não pesar muito mas aí tá na ordem de 8 pra 25 tinha que somar os dois e fazer um percentual do total 8 centavos e pouco pra um total de 33 divide 8 por 33 depois divide 25 por 33 a gente tem ideia é 8 por 23 a 8 é da 24% 24 24 é possível Beto apesar que o VMA não é tarifa né o VMA também não é remuneração de rede é algo que a gente criou aí mas é possível o reglamento prevê que a gente a gente já deixou uma brecha aí só não decidimos o valor talvez explicitar melhor que essa quando fugir um pouco do que tá hoje a gente tentar manter o que tá hoje né manter essa paridade aí é manter o minuto cai talvez até porque nós não vamos ter tempo de fazer essas contas aqui colocar de que a VMA né VMA desculpa VMA se manterá proporcional normalmente quando a gente tem um reajuste pelo que eu me lembro o reajuste é no caso do minuto é pequeno vamos supor assim uma inflação da ordem de 5 5,5% normalmente o nosso ST dá uns 4 e aí quando se aplica o fator X o valor cai pra 1,6% 1% às vezes até menos de 1% então de uma inflação de 5,5% cai pra 1% era cair por exemplo do INSTD de 4% pra 1% enquanto vai ter só 1% de reajuste vai ter 4% eu acho que podia manter alguma coisa de alguma paridade de algum equilíbrio mesmo ele não sendo tarifa e não sendo remuneração de rede acho que o problema da curva ele foi definido assim o 25 a questão agora como se dará essa evolução no tempo é inclusive de se esperar vamos dizer assim que fosse razoável ter um valor mais alto no início e no final valores menores porque os investimentos se amortizam e etc então eu não vejo uma razão muito forte para excluir o fator X por exemplo do próprio reajuste não a exclusão porque não é tarifa por isso que ela até justificou e a própria não é tarifa mas colocaram lá um IST qual o caro mas mesmo assim não o IST hoje é pra tudo autorizado é pra qualquer coisa a gente só fica é e aí eu estou entendendo que na verdade é o valor de deslocamento ou na verdade o valor de quem liga vai subindo conforme o tempo se você vai ter o fator X não desconta do VMA quer dizer você vai ter um tempo que vai subindo esse percentualmente talvez podia manter a proporção que tem hoje que ele vai ser reajustado a menos agora teria algum problema jurídico em nós também incluirmos no VMA o fator X teria algum problema jurídico não tem não mas eu acho que para fazer rural é muito pesado nós estamos botando esse valor porque as condições de atendimento rural os prazos para deslocar e tudo é muito pesado acho que talvez manter a proporcionalidade que está hoje está mais razoável a gente mantém essa proporcionalidade que tem hoje VMA minuto eu acho que essa aí é razoável que ele vai ter reajustado a menos mas mantém a proporcionalidade e aí você continua viável eu acho que só um parágrafo resolve essa questão manter a proporcionalidade do que está aqui definido é isso que vai continuar não vai crescer em finalidade vai crescer mantendo a proporção acho que eu poderia colocar um parágrafo que a relação minuto e o VMA se manterá proporcional proporcional isso aí quanto os reajustes de quando houver os reajustes melhor boa ideia tá bom acho que aí depois cata a sugestão ok então vamos para a votação doutor Marcelo parabenizando mais uma vez hoje o conselheiro Jarbas só pautou coisa importante o empresário do debate no marco civil ele está produtivo hoje impressionante parabéns ao gabinete dele e a matéria que ele já havia relatado inclusive salvo engano antes da consulta pública então estava em excelentes mãos eu acompanho o relator com a sugestão que foi feita já nem sei mais se foi pelo presidente ou pelo Roberto não eu acho que o doutor Jarbas vai incorporar vai incorporar então com o relator doutor Roberto também eu voto com o relator mas também registro vamos assim a importância desse desse instrumento eu acho que a partir do momento que se der a sua implementação de uma forma ou de outra nós podemos dizer o seguinte eu sempre digo o seguinte nós começamos obviamente atendendo as áreas de maior concentração da população mas um um legado que nós temos é o atendimento dessa imensa massa populacional que não estão presentes nas regiões metropolitanas então eu acho que esse plano aí ele vem trazer assim uma obrigatoriedade seja lá na parte dos 30 quilômetros ou seja em qualquer localidade do país assim aquele que necessitar de um sistema de comunicação ali estará uma obrigação das empresas concessionárias desse serviço de prestar essa facilidade ninguém vai poder dizer olha eu não tenho todos terão que ter em qualquer rincão desse país então eu acho que é um é um avanço imenso e enfim a gente começa e depois vai aperfeiçoando mas é muito importante darmos o primeiro passo e esse primeiro passo eu acho que está dado agora ok o 4.3 eu também voto com o doutor Jarvis o relator aprova a proposta de regulamento sobre a prestação do serviço de telefone fixo comutado destinado ao uso do público em geral STFC fora da área de tarifa básica ATB e determina demais providências nos termos da análise do relator do serviço